Música Neste monumento da cartografia mundial do anónimo português de 1502, dita de Cantino, é representado o recente descoberto Brasil e a África aparece pela primeira vez com uma forma muito próxima da real. Em algumas dessas cartas portuguesas da época dos descobrimentos, a par dos avanços científicos, é também importante a qualidade das suas iluminuras. Esta é a carta de Lopo Homem-Renéis de 1519, correspondente ao norte da Europa e pertencente ao famoso Atlas Miller. O Brasil é representado nesta carta do Atlas Miller, com grande correção geográfica para a época e ilustrado com belíssimas iluminuras. Tal como a Pervaz de Caminha, os índios do Brasil suscitaram o maior interesse a Lopo Homem-Renéis. Todo o Brasil é decorado com motivos representando a exuberância e o exudismo do Novo Mundo. O Oriente figura no Atlas Miller, numa carta completamente iluminada. Em cada região é representado um elemento caracterizador. No mar cruzam várias naus de Meca. Davios com as cruzes de Cristo e escudos nacionais assinalam a presença portuguesa no Oriente. A carta de Sebastião Lopes, de 1558, tem a África e as Américas profusamente iluminadas. Cavaleiros-mouros batem em retirada perante o ímpeto dos cristãos. Fernão Vaz Dourado revela-se nas suas cartas como cartógrafo profundamente conhecedor da geografia da Ásia e como criador talentoso na iluminura. O plano da Fortaleza da Axém contém descrições importantes para operações militares a par de interessante iconografia. O Atlas 1578 de Fernão Vaz Dourado, com 20 folhas, é um dos mais preciosos da cartografia portuguesa. Aqui é representado nesta bela folha do arquipélago oriental. Por outro lado. O Atlas 1558 de Fernão Vaz Dourado.